Você se comunica, estranho, jeito, fala a mesma língua No universo paralelo, eu te encontrei perdido Você não me conhece, mas eu já te peguei Me observando no elevador Teu sorriso me esquece Faz eu me esquecer de qualquer plano De desamor Mais de dois mil anos e um par de galáxias depois Te vi naquela nave Parecia feita pra nós dois Você se comunica, estranho, jeito, fala a mesma língua No universo paralelo, eu te encontrei perdido Se comunica, estranho, fala a mesma língua No universo paralelo, eu te encontrei perdido Nosso universo É paralelo T millimeter Você não me conhece, mas eu já te peguei Me observando no elevador Teu sorriso, esquece Faz eu me esquecer de qualquer plano De desamor Mais de dois mil anos e um par de galáxias depois Te vi naquela nave Parecia feita pra nós dois Você se comunica estranho a gente A mesma língua do universo paralelo Eu te encontrei perdido Se comunica estranho a gente Fala a mesma língua do universo paralelo Eu te encontrei perdido Nosso universo É paralelo Eu te encontrei perdido Eu te encontrei perdido Eu te encontrei perdido Eu te encontrei perdido Obrigado.